Bom dia. Vamos fazer um resumo agora sobre resenha, por favor. Resenha é um dinheirinho textual que tem o objetivo de analisar uma outra obra distinta. Essa obra pode ser um texto, um filme, uma peça de teatro, um álbum musical, ou qualquer outra forma de expressão artística, literária, que também pode ser sobre algum assunto específico, caso vocês queiram, ou caso peçam isso para você. É muito comum nós encontrarmos resenhas sobre livros e textos. Além de evidenciação de aspectos importantes desse livro, texto, devemos também apresentar informações adicionais a um mero resumo desta obra. Temos dois tipos de resenha. Temos resenha descritiva e resenha crítica. Na resenha descritiva, é muito comum que a resenha seja confundida com o resumo. Essa resenha geralmente é confundida muito com o resumo na descritiva. Trata-se de uma composição informativa e não há espaço para opiniões. Já na crítica, na resenha crítica, o autor apresenta teses e opiniões. Por apresentar essa característica, ela pode ser classificada como um informativo argumentativo, pois as opiniões são expressas pelo autor. Os argumentos são defendidos por ele. Deixa eu ver, deixa eu botar para vocês. Resenha. Só para resumir para vocês aí, para poder fechar. É um gênero que traz uma combinação entre resumo e informações adicionais de caráter analítico e opinativo. Dentro de uma resenha, sempre haverá um resumo, a evidenciação das informações mais importantes sobre o objetivo analisado. Resenha não é resumo. Não vamos confundir resumo com a resenha. Resenha, vamos descrever algo que já existe, um livro, um texto. Faça um resumo sobre o livro O Pequeno Príncipe, no caso, diferente, um resumo. Agora, faça uma resenha. Vou pegar trechos e vou dar informações mais importantes sobre este texto analisado. Ok? O dia passou para vocês aí para a aula, no livro de atividade, para nós fecharmos. 33, 35, 36. Para a casa. Fechamos a apostila 25 até 31. Pediram vocês me entregarem dia 9 de outubro e o gabarito eu vou estar liberando para vocês dia 10 de outubro. Qualquer eventualidade, podem me mandar alguma dúvida por e-mail ou também estou disponibilizando o zap de vocês também, que está lá no grupo da tia. Qualquer coisa, deixa eu me procurar, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.